e aí e fala aí pessoal tudo beleza a igreja eu gosto por aqui seja bem-vindo não é isso e hoje quero apresentar para vocês um vídeo bem bacana aqui já já marca o sininho aí né não é isso já ativa o sininho para você não perder mais nenhum outro vídeo bem bacana do nosso canal tá bom é isso aí já dá o like também vai fortalecer o canal o YouTube já tá aí indicando esse vídeo para mais pessoas aí para tá mostrando nosso trabalho beleza eu quero apresentar para vocês aqui essa plaquinha com esse controle é para escavadeira né de controle remoto aí e muitos já conhece o controle já como que funciona não é então aí para você que não conhece já fica sabendo agora a dica que a gente vai passar para vocês aqui quando a gente compra esse controle controle essa plaquinha vem mais ou menos assim sem instalação quase nenhuma entendeu aí você que tem que fazer a instalação dos fios é tração direita e esquerda braço frente é entendeu você tem que fazer se você não entende muito não é isso de eletrônica aí às vezes fica complicadaço você fazer aí é a instalação beleza e comprando a nossa loja que a gente dá mais ou menos né mastigado para mostrar você então vai ser super fácil é isso eu tô mostrando para vocês é como que vem né a plaquinha e como que a gente vai entregar para nossos clientes que são vocês aí beleza eu preparei aqui bem rapidinho só para vocês dão uma olhada aí como que a gente entrega é esse aqui é o controle né eu fiz a instalação aqui mais ou menos como que a gente manda para vocês aí os fios os pares todos vai escrito vai escrito né para que que ele serve direita esquerda tração isso aquilo tá bom e a gente vai testar aqui ó para você ver como que a gente testa antes de enviar para os nossos clientes com esse motorzinho aqui o show e dá uma rádio nesse o que rapidinho só para gente fazer ouvir não ficar muito grande com esse motorzinho aqui né a gente faz aí é os testes nos fios para que que ele serve direita esquerda não é isso vamos ligar o controle a luz e tá piscando tá vendo aqui e tem que ligar também a plaquinha lembrando que esse alto-falante também não vai e não vem na plaquinha beleza esse alto-falante que eu peguei aqui meio usado só fazer o teste para vocês aí esse alto-falante não vai não é isso aí a gente não tem ele para mandar para vocês porque a gente também não comprou a plaquinha com ele entendeu então você vai comprar a placa em ela não vem com alto-falante assim tá então vou ligar ligar aqui ó ligou e vamos ver para que que serve esse ó tá vendo aí ó ó aproxima bem na câmera ó ó tá vendo a gente testa todos aqui antes da gente enviar para os clientes né todos esses aqui tem uma uma função direita e esquerda esses dois aqui é para direita e esquerda frente ré esses outros aqui são para braços né levantar rodar girar não é então esse aqui já vai exatamente já quase pronto aí para vocês fazer a instalação na sua miniatura a basta você colocar uma bateria a gente tá usando a bateria de 6 volts viu é para colocar aqui nessa nessa placa então usando a bateria de 6 volts beleza aquela bateria de moto elétrica as motinhas elétricas pequenininha entendeu a gente colocou aqui o fio da antena entendeu fio dos alto-falante positivo e negativo e aqui os fios que vai fazer a tração dianteira é traseira frente ré direita e esquerda não é tudo aqui nesses fios aqui lembrando aqui a plaquinha não é que vem vem mais ou menos assim sem quase instalação e a gente manda para o cliente desse jeito aqui já instalamos deixamos quase pronta e mastigadinho para você tá fazendo a instalação na sua miniatura beleza se você gostou do vídeo se foi bem bacana não é isso já deixa o like já marca o sininho para não perder mais nenhum vídeo do nosso canal miniaturas Uberaba tá bom um abraço tudo de bom